olá pessoal olha hoje um dia uma noite sem chuva finalmente posso uma vez gravar sem sombrinha mas dessa vez eu quero falar pra Jason é que foi na terça-feira última no dia 16 de junho que eu fui olhar os comentários olhei no Facebook e vi que tinha gente que falaram que eles receberam uma recomendação do Jason do canal Casando o Verbo olhei mais pra baixo e tal aí vi mais alguém e assim foi que tinha vários que falaram que eles viam do seu canal Jason e que você me citou num vídeo que você lançou acho que agora terça-feira mesmo eu acho e pois é que você citou o meu canal e recomendou pro pessoal pros seus seguidores dar uma olhada pois bem eu sinceramente até nessa hora como você mesmo falou nesse vídeo não te conhecia ainda mas aí lendo os comentários fui dar uma olhada olhei o vídeo e realmente fiquei muito honrado quando você me citou no minuto 52 e alguma coisa 53 falou do meu canal e que de vez em quando também dá uma olhada nos meus vídeos muito obrigado e pois é uma grande honra e receber essa recomendação da sua parte também achei super bacana que você falou que dá de vez em quando uma olhada nos meus vídeos que eu sei quando a gente tem muitos seguidores e faz bastante vídeos como você faz fica difícil também de olhar outros canais pelo conteúdo que eu vi nossos 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 canais tem uma certa semelhança dos assuntos e pois é achei super bacana que agradecer e desejar muito sucesso para você como já está estando e quem sabe de repente uma hora dessa a gente vai se encontrar bater um papo ou talvez até via internet ou talvez eu soube também que você já é só descendente de alemães e que você mora em Santa Catarina como a minha esposa como a minha esposa é do vale do Itajaí na cidade de Indaial de repente até você mora nessa região a gente pode numa hora dessa quando a gente for de novo para o Brasil se encontrar bater um papo se conhecer um pouco melhor e trocar umas ideias então por aí está tudo ok pouca chuva vou te mostrar olha estou aqui na verdade estou aqui num dos pontos que eu dou mais preferência para fazer um vídeo que eu acho a vista aqui daqui para minha cidade muito bonita então vou me despedir agradecer mais uma vez a você e todos os seguidores que deram uma olhada no meu canal até tinha uma boa parte que se inscreveu então fica daqui para vocês todos aí um grande abraço muito obrigado e vou me despedir com as imagens da minha cidade aqui de cima eu vou te mostrar para mim um bom para a minha esposa e vai me despedir com as imagens da minha esposa que eu estou te ensinando e vai me despedir com as imagens da minha esposa